Quando não tem equipamentos ainda para poder começar, mas vai fazer isso daqui a pouco. O que é o primeiro caminho? Como é que você pode melhorar aí o jeito errado que a galera faz? O primeiro jeito errado que a galera faz é o seguinte, é trabalhar com produtos industrializados. Quando você trabalha com produtos industrializados no preparo de um produto que vem de linha industrial, isso pode te atrapalhar, te trazer dificuldades para alcançar um produto bom para fornecer para os seus clientes. Por quê? Porque quando você trabalha com um segmento de produtos industrializados, você depende de um padrão de preparo. De um padrão de preparo. E o que eu quero dizer de padrão de preparo? Por exemplo, você está começando aí com o fogão da sua casa, batata palido, igual a Kécia começou. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar a batata congelada que vem no supermercado ali e automaticamente você vai colocar no seu gordurinho, no seu fogão e está tudo certo, beleza? Só que lá está exigindo que aquela batata esteja a uma temperatura específica de resfriamento e uma temperatura de fritura. A gordura tem que estar a uma temperatura ideal. Você tem que ter essa batata na temperatura congelada. Eu vou dar um exemplo aqui de números. Tem que estar congelada a menos 20 graus a batata e a gordura tem que estar a 180 graus. Sem essas duas combinações de temperatura, a batata vai sair encharcada, vai murchar, beleza? Então, por quê? Porque ela tem um padrão para você fazer esse preparo. Ela tem que ser padronizada para você fazer esse preparo. E algumas pessoas começam a fazer isso aí de forma errada. Por quê? Porque ela não tem como padronizar normalmente em casa. Como é que você vai saber exatamente a temperatura que tem na geladeira da sua casa? A temperatura que está na panelinha do seu fogão. Para você manter que é na temperatura exata. Então, esse é um dos primeiros jeitos errados que a galera faz o trabalho. E como é que eu soluciono? É isso aí, Rafael. Já que eu tenho que... Não dá para trabalhar simplesmente. Só peguei ali e fiz. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a gente está falando de boa qualidade, né? Você depende, então, de fazer um preparo dos seus produtos de forma in natura. Então, ou seja, o que você precisa fazer numa situação como essa? Trabalhar com pré-preparo. Você fazer todo o preparo da sua produção. Você fazer uma linha direta de produção onde a técnica que você está implementando, ela se adapte única e exclusivamente àquilo que você tem nas mãos. Por que a Kessie conseguiu fritar a batata in natura direitinho ali no fogão dela para mandar para os clientes? Porque ela tinha uma técnica específica. Então, o que você vai precisar para isso? Desenvolver uma técnica simples para que você possa fazer a sua produção. Fugindo de produtos industrializados e produtos esses que dependem de uma padronização para que ele fique de boa qualidade. Então, se você desenvolve uma produção ali com a sua própria técnica de preparo, você vai ter bons resultados. Por que a Keira teve tantos resultados? Ela pegou a minha técnica avatar e pegou a técnica e aplicou a técnica do controle de temperatura para o fogãozinho que ela tinha na casa dela. Beleza? E alcançou os resultados que ela sempre quis ali. Montou a batataria, teve seus trabalhos, teve seu dinheiro e hoje está lá com o seu negócio funcionando muito bem. Beleza? Por quê? Por conta da adaptação. Então, tome cuidado quando você vai fazer um processo artesanal e você traz produtos para a sua produção industrializados. Essa é uma da forma mais errada que a galera começa a trabalhar. E isso acaba afetando na condição de ter um negócio gerando bons resultados, tá bom? Outro fato, quer dizer, de executar isso, de você corrigir esse obstáculo, de você superar esse obstáculo, é você trabalhar com pratos muito requintados. Ah, eu vou fazer um prato de extrema qualidade, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Legal, eu concordo que você tem que ter isso, mas não é esse o momento para poder você trabalhar com pratos tão requintados. Hoje você trabalhar com pratos mais simplificados, pratos mais simples, tá? Uma segmento de sabores menor vai te trazer um resultado melhor, tá? Por quê? Se você vai trabalhar com prato muito requintado, isso vai exigir que você tenha mais necessidade de maquinários, mais necessidade de utensílios na sua cozinha para você alcançar o que você quer para fazer o prato daquele jeito que você está prospectando. E às vezes o cliente vai te permitir começar de um jeito mais simples, assim como você também precisa se permitir começar de um jeito mais simples. Então, o jeito errado, começar com pratos muito requintados, tá bom? Você pode ter até engenharia de cardápio, nós falamos mais cedo hoje, é uma engenharia de cardápio estendida, grande, mas você ter ali um prato muito requintado, isso pode te trazer dificuldades para poder trabalhar. Outro jeito errado que as pessoas normalmente enfrentam esse obstáculo aí para superar, é trabalhar com porções acima da logística que eles têm. Por exemplo, imagine se a Kessia pegasse e colocasse nas vendas ali porções extremamente grandes, né? Porções muito grandonas para ela poder fazer. Se ela estava trabalhando com panelinhas, certo? Se a Rose, qual foi a estratégia da Rose ali de trabalhar com a batata encheada? Se ela tivesse batatas muito grandes, ela ia trabalhar com um pouquinho de batata só, mesmo que a condição seria a mesma para o cliente ali, mas você trabalhando com porções acima da sua capacidade de logística, isso vai te trazer dificuldade, tá? Então, hoje, vamos trabalhar com menos um pouquinho, você que está sem o maquinário, que vai começar o negócio validar, até que o seu equipamento chegue. Às vezes você for lá na minha loja, comprou maquinário, eles ainda vão chegar aí para você, tem que ser postado lá na transportadora, no Correios, e esse prazo para chegar até aí, você vai testando, validando, ganhando dinheiro. Tchau, tchau.